Com certeza, André. Estou aqui, duas vitórias consecutivas agora no UFC. Primeira vitória por nocaute, nono nocaute da carreira. Como é que você está se sentindo? Estou muito feliz, realizado. A gente até conversou que a melhor forma da gente fechar essa luta seria um nocaute. Eu consegui fechar a luta com chave de ouro, um nocaute rapidinho, logo no primeiro assalto, nos primeiros minutos da luta. Estou muito feliz, muito honrado, muito agradecido a Deus por estar aqui. Estou muito feliz. 49 segundos. Fala um pouco dessa estratégia, como é que foi? Porque a gente viu que você foi para cima, né? Logo no início da luta. Isso. O treinamento que eu fiz com meus professores na América Top Team, a gente estava esperando ele chutar para a gente pegar ele contra a grava. Foi exatamente isso que eu fiz na luta. Ele chutou uma vez, no outro chute, quando ele pintou que eu achei que ele ia chutar, eu já mandei o direto de canhoto ali. Meus professores falavam que estava muito bom esse direto de canhoto, foi quando eu encaixei e ele senti, e eu senti o cheiro de sangue e parti para cima para terminar a luta. Agora, a gente já tinha conversado no começo da semana que ele era um nome importante, disputou o cinturão interino contra o John Jones, uma vitória contra um cara como o Vince Sampru. Qual importante é para a sua carreira e para essa retomada no UFC? É uma vitória muito importante, né? Como a gente tinha conversado antes, é um cara que tem um grande nome, já disputou, já fez grandes lutas, já disputou o cinturão, já teve várias performances da noite. E uma vitória sobre ele, eu dava um passo bem largo em direção aos meus objetivos na organização e foi isso que aconteceu, graças a Deus. Vamos ver o que é que o UFC tem preparado aí para mim. Eu falei para eles, quando eles perguntaram lá no Octagon qual era a data, eu queria lutar antes do verão aqui do americano. E vamos ver o que é que vai acontecer aí. As expectativas são as melhores. Queria um top 15, né? Sim, eu falei que queria um top 15. É um, assim, quero um passo longo também, né? Foi um passo longo agora, vamos dar mais um passo longo aí, em busca dos meus objetivos e buscar o topo aí da categoria. Impressionante a sua retomada desde que você desceu agora para o peso meio pesado. É a sua categoria? Com certeza a minha categoria é uma categoria que eu me sinto super bem, já fiz grandes lutas também, já fiz um ótimo trabalho nas 93 quilos. Estou voltando agora, a cada luta estou me sentindo melhor, mais confiante, fazendo um trabalho excelente aí com os meus coaches e só estou alavancando aí, né? Graças a Deus. Agora o pessoal lá na transmissão estava comentando o seu físico hoje também, né? Para ver uma mudada. Deu uma mudada, né? Eu estava, abati 203, que eu acho que dá 92, 92 e alguma coisa. E ontem eu passei o dia me alimentando bem, tomando bastante água, reidratando, fiz tudo bem direitinho. E deu uma mudada no físico aí, ficou uma carcaça mais forte, né? Com certeza. Agora manda um recado para todo mundo que torceu por você, Felipe. Fala, galera do Brasil. Queria agradecer por toda a torcida, por todas as orações, por todas as mensagens que vocês me mandaram aí nas redes sociais. Queria agradecer de todo o coração, eu sou um cara do coração mesmo, por isso que eu falo muito coração. Então queria agradecer de todo o coração para vocês. Um grande abraço aí do Monstro. O nome saiu de Drama Fight e voltou para Monstro, hein? Agora está fazendo just ao apelido, com certeza. Sim, agora voltou a ser o Monstro. Volto com você, André.